Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje é uma dica para quem quer trabalhar com o Google Drive da forma local. É uma forma mais fácil de se trabalhar do que ter que estar utilizando o Web Connectors. A gente pode estar utilizando o Google Fire Stream, que na verdade é o Drive Fire Stream, está até aqui embaixo, que é uma ferramenta que o Google disponibiliza, onde os arquivos que você deixa no Google Drive, eles são baixados para a sua máquina e eles são atualizados dinamicamente. Você pode colocar aqui disponível offline, eles são atualizados dinamicamente conforme as pessoas vão atualizando lá no Google. Isso para CSV, arquivos de Excel, não a parte dos Sheets em si, dos Google Sheets, Doc Sheets. Do Google, mas para arquivos que são feitos fora do Google e é feito o upload para o Google Drive. Bom, a gente pode estar fazendo a instalação aqui, para te mostrar como é que funciona. Então, vamos para a instalação. Eu vou estar acessando aqui a página do Google. Aqui eu entrei na página do suporte, mas eles têm o link direto nessa página mesmo. Aqui ele fala que pode ser utilizado por Windows e Windows Server, em 2012 e superior. Então, aqui, instalação para o Windows, onde foi feita a instalação do Qlik Sense Server. Um arquivo com 215 MB. Vamos executar ele e instalar. A instalação dele não tem segredo, né? É só clicar em Next várias vezes. Bom, clicar aqui em instalar. Ele vai instalar rapidamente aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, após a instalação, ele vai ficar como um ícone aqui na sua área de tarefas, né? O que você tem que fazer? Você vai clicar nele, fazer login. Aí você vai digitar aqui os dados da sua conta que você quer sincronizar com o Google Firestream. Vou digitar aqui os meus dados. Beleza. Após você digitar seus dados e dar OK, ele vai abrir aqui a janelinha de boas-vindas. Tem algumas informações aqui do que ele pode fazer. Você pode clicar no X. Ele abriu a pasta do Google Drive, tá? O que é essa pasta do Google Drive? Ele criou uma unidade C, uma unidade G aqui no seu computador. Você pode estar acessando, através dessa unidade direto, o seu Google Drive. E aqui estão as pastas do seu Google Drive, seus arquivos. Você já pode estar utilizando esses arquivos, tá? Bom, eu vou estar criando uma pasta a mais, né? Para mim poder trabalhar com os arquivos de exemplo e trazer eles aqui para o Clicksense direto. Tudo bem? Então, vou sair aqui do meu computador servidor da Alemanha. Esse aqui é o meu computador normal do Brasil. Estou aqui no meu Drive, né? São os mesmos arquivos que eu tenho lá. Vou estar criando uma pasta aqui. Então, aqui em novo. Pasta. Vou chamar a pasta de exemplo. E dentro dessa pasta eu vou carregar o meu arquivo exemplo. Tá bom? Então, vou vir aqui no meu arquivo exemplo. Downloads. Esse aqui é o meu arquivo exemplo, que eu uso para gravar quase todos os vídeos. Vou mover ele lá para o Google Drive. Vou jogar ele aqui. E eu vou querer trabalhar com esse arquivo lá no servidor sempre offline, tá? É um arquivo Excel. Porém, sempre que eu mover aqui para o Google, ele vai ser atualizado. Aqui na pasta do Google Drive, estou dentro do servidor agora, tá? Estava aqui no meu computador local, eu vim aqui para o servidor. E a pasta exemplo, ela vai ser atualizada. Já foi atualizada. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou vir aqui nas opções do Drive FireStream. Disponível offline, tá bom? Para mesmo que quando a conexão caia, essas coisas, o arquivo fique disponível. Essa pasta aqui, ela vai ficar inteira disponível offline. E observe que o meu arquivo Excel já está aqui. Então, sempre que eu precisar trabalhar com atualizações do Google Drive, eu já vou ter essas informações on time, né? Meio que on time quando as coisas foram atualizadas lá no Drive. Eu posso estar entrando aqui no meu Clicksense. Vou pegar o meu arquivo de exemplo, vou criar uma conexão com a pasta G e vou estar utilizando esses arquivos para dar carga aqui no meu Clicksense. Isso acontece muito quando você recebe arquivos de outras pessoas, quando você depende de terceiros, está enviando documentos para você, tá bom? Isso aqui ajuda bastante. Esse aqui foi um arquivo de exemplo do Binary. Está apagando ele aqui. E vamos estar criando essa conexão. Então, vamos criar a conexão. Vou chamar... Opa! Vou chamar de Drive, né? Mas é uma conexão com a pasta. Ó, unidade G, está vendo? Google Drive, meu Drive, exemplo. E é daqui que eu vou pegar os meus arquivos. Vou chamar de Drive. Criar. A partir do momento que eu criei, eu já posso fazer a conexão com os meus arquivos. Exemplo. Vou pegar a planilha de vendas. É a planilha que tem 19.999 linhas. Vou dar um carregar dados aqui. Olha, ele vai carregar normal. Está vendo? Buscou do aplicativo. Normalmente. 19.999 linhas. Feito. Se a pessoa vier no Google Drive, por exemplo, e me mandar um arquivo novo ou precisar atualizar, ele busca aqui normalmente. É só você agendar para um horário que não seja exatamente o minuto que a pessoa jogou o arquivo lá. Vou estar mostrando aqui, fazendo outro exemplo. Então, minimizar aqui. Estou no meu Google Drive novamente, computador local. Vou pegar a planilha exemplo e vou criar uma cópia dela. Então, essa aqui vai ser a exemplo cópia. E a exemplo cópia, vou jogar no meu Google Drive. Jogando aqui no Drive. Está fazendo o upload. Feito o upload. Vou vir aqui para o servidor. Só para observar a pasta. Ela vai ser atualizada em alguns segundos. Atualizada. O exemplo cópia já subiu aqui. Se eu vir aqui no clique e der o carregar, coloquei o asterisco aqui, ele já vai pegar a pasta tanto o exemplo cópia como a exemplo normal. Está pegando vendas. Pegou a vendas 2, que é da exemplo cópia. 40 mil linhas. E seja feliz com seus arquivos compartilhados em nuvem. Isso aqui foi um exemplo para deixar mais simples a conexão entre arquivos que você precisa enviar ou receber da nuvem do Google Drive. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Desejo a todos muito sucesso e até o próximo vídeo.